Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Coloque aí já nos comentários, salve, eixo pimenta, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar um pedaço, tá? De papel, gente, é pra separação rápida, é pra pessoa voltar chorando pra você, tá? Então, vai separar e vai voltar rapidinho pra você. Vamos lá, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar aqui a rival ou o rival, tá? Desenha, bota o nome da pessoa, vamos dizer que é fulano de tal, tá? Você não sabe o nome? Então, aqui, ó, fulano de tal. Você vai chegar aqui no pescoço, ó, na parte do pescoço, e vai torcer, tá? E vai deixar assim, certo? Vai pegar um copo, vai botar aqui, ó, o nome, tá? O nome do amado, vamos dizer que é João, tá? João Carlos, o nome do amado. Você vai virar, tá? E vai colocar aqui o nome da Cláudia, certo? Que é a pessoa que tá trabalhando a... Olá, meus amados! Lembre que nada é por acaso e você não caiu nesse vídeo, né, de paraquedas. Tudo tem um porquê, tá? Então, chega de sofrer, chega de tá só. Vamos fazer aquele trabalho espiritual pra fazer a pessoa que você tanto ama voltar, tá? Aquela amarração amorosa, um endossamento, um broxamento, ou até mesmo uma separação, tá? São trabalhos coletivos, sim, custam apenas 50 reais. Então, corre e garanta sua vaga, tá? Atrapalhando sua vida. Então, você vai pegar, vai botar aqui, ó, o copo assim, tá? Vai deixar o copo assim e vai colocar pimenta, certo? Vai colocar pimenta aqui, ó. Pode ser a pimenta que você tem em casa, tá? Coloca a pimenta e vai botar o bonequinho, tá certo? De cabeça pra baixo aqui. Que é pra quê? É pra essa pessoa se ferrar todinha e sumir da vida de vocês, tá certo? Você vai deixar esse copo aqui no chão e fora de casa, tá? De um dia para o outro. No outro dia, você vai pegar, vai pegar tudo, vai jogar no lixo e o copo você vai lavar, tá? E vai usar normalmente, vai entregar isso aqui ao eixo pimenta e vai pedir tudo o que você quiser, tá? O que você quer que aconteça com essas duas pessoas, tá bom? Então, deixa o teu like, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários. Salve a chupimenta. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.